Hoje os professores Patrícia Mendes Pereira e José Roberto Pinto de Souza estão aqui no estúdio da TVUEL para falar das propostas da Chapa 1, que concorre às eleições para o Direção de Centro do Centro de Ciências Agrárias na gestão 2018-2022. No CCA a eleição terá a Chapa Única. Patrícia Mendes é professora do Departamento de Clínicas Veterinárias e diretora do Hospital Veterinário. José Roberto Pinto de Souza é do Departamento de Agronomia e atual diretor do CCA. Conforme foi acordado com a Chapa, a entrevista será composta de duas perguntas e uma mensagem de encerramento. Os candidatos terão até dois minutos para cada resposta e um minuto para as considerações finais, totalizando o tempo de cinco minutos. O tempo será controlado pela estagiária Kátia Peruzzi. Candidatos, por que a Chapa dos Senhores quer administrar o CCA? Na verdade a gente tem um compromisso com a direção, um compromisso com a sociedade, tanto docentes quanto técnicos e estudantes do Centro de Ciências Agrárias e o que a gente pretende dentro da direção e dentro do Centro. Que a gente trabalhe de forma conjunta, tanto com os três setores, docentes, técnicos e alunos. E que a gente, de uma forma conjunta e de uma forma participativa, a gente consiga soluções para os problemas e a resolução dos mesmos. Uma coisa muito importante também é que a gente pretende e a gente quer contribuir não só para o nosso centro, mas também para a universidade como um todo, nas instâncias superiores. Então a gente sabe a fase que a gente está de muita instabilidade e a gente quer poder contribuir tanto com o nosso centro, quanto com a UEL como um todo. E quais são as propostas da Chapa? A prioridade nossa, sem dúvida alguma, vai ser a graduação. Então a gente tem já conversado bastante com os colegiados do curso, tem marcado reunião com os centros acadêmicos, com as empresas júnias, com os alunos, porque a gente precisa principalmente neste momento escutar as propostas para que a gente consiga junto trabalhar. Então a graduação é de extrema importância para a gente. A extensão universitária, ali a gente tem que priorizar e principalmente o que a gente vê no nosso centro. Nós temos dois órgãos suplementares, tanto o hospital veterinário quanto a fazenda escola. Então o que a gente quer? Que ali se torne um grande centro de extensão e que a gente consiga divulgar para a comunidade externa, a UEL, todos os trabalhos, tudo o que a gente consegue fazer ali dentro. Tem a pós-graduação, que a gente tem vários cursos de pós-graduação com um conceito muito importante. Então é incentivar e ajudar todos. A gente fala que, né, professor Zé Roberto, a gente fala que a gente quer ser ali dentro da direção facilitadores da universidade. É, a proposta nossa é ser facilitadores dessa ligação entre o Centro de Ciências Agrárias e a administração superior da universidade. Senhores, agora tem um minuto para as considerações finais. Nós gostaríamos de convocar a comunidade do CCA, mesmo sendo chapa única, que a comunidade venha a votar, se manifeste. Se manifeste porque, mesmo sendo chapa única, mas que todos venham, votem, para que seja, nós tenhamos uma representatividade dentro do CCA. Obrigado. A TV UEL parabeniza a chapa dos senhores pelas propostas e agradece a professora Patrícia Mendes e ao professor José Roberto Pinto de Souza pela entrevista. Lembramos que as eleições serão no dia 13 de setembro. TV UEL nas eleições para a direção dos Centros de Estudos 2018.